A partir deste momento, está entrando no ar, pela Rádio Cultura M1030, o programa Cristo é a Resposta, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Rua Fernando Osório, número 1475, Templo Sede Canguçu, responsabilidade do pastor-presidente João Carlos Nunes, a partir de agora, avisos, louvores e a Palavra de Deus para a sua vida, está no ar, o programa Cristo é a Resposta. Patrocinadores, Paulinho Automóveis, na Rua Conselheiro Brusque, 465, Centro Canguçu, telefone WhatsApp, DDD 53 98442 6072, Barbearia Fígaro, Rua Júlio de Castilhos, 1227, Centro, próximo ao Banco do Brasil, Canguçu, telefones 98478 6024 e 99922 8613. Ferragem Entende Tudo, material elétrico, hidráulico e ferragens, Rua Fernando Ferrari 1001, telefones e WhatsApp 98422 2449 e 98412 7458. Procar, mecânica e autopeças, Avenida 20 de setembro, 409, telefone 3252 4173 e WhatsApp 98414 0116. Ideal Crédito, em Canguçu, na Rua Firmina Moreira, 464 e Piratini, Avenida Maurício Cardoso, 421. Crédito rápido, fácil e sem burocracia, telefone DDD 53 99113 4640. Crédito consignado, crédito para aposentados e pensionistas do INSS, financiamento e refinanciamento de veículos. E o som estofamentos, Rua Dercídio Quevedo, número 33A, ao lado do posto Charrua da Avenida. Telefone DDD 53 984 06 3537. Decor Gesso, tudo em construção a seco. Rua Fernando Ferrari, 1013. Telefone DDD 53 99904 2602. Decor Gesso, tudo para sua construção a seco. Venha conhecer nossa loja. Rua Jaluz na fé, já posso contemplar, a vitória é rápido crescendo, como chuva mexeu no lugar. Cristo é a resposta para você. Está no ar o programa Cristo é a resposta. Programa este da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado a Rua Fernando Osório, 1475. Nosso pastor-presidente João Carlos de Souza Nunes. Eu sou o evangelista Moisés Santos e estou com vocês até às 13 horas. Juntamente comigo está aqui nos estúdios o evangelista irmão João Cunha. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando através do rádio, através da live, pelo Facebook, nas ondas dessa emissora. Que Deus venha abençoar você. Aleluia. E também a sua família, em nome de Jesus. E eu quero ler com você um salmo que está escrito no número 125, que diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. E que possamos permanecer na presença de Deus, confiar no nosso Deus, que é grande, que é poderoso. Aleluia. Para te abençoar nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar com você, neste momento. Aleluia. E creia, creia na vitória do Senhor para a sua vida. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, em cuja presença, Senhor, chegamos diante do trono da tua graça, papai querido. Aleluia. É pelo poder do nome, o nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha de encontro com a nossa vida, de encontro com a nossa alma, Senhor. Aleluia. Abençoando esta programação. Abençoando o Senhor Vidas, ó Pai, no qual estão acompanhando, Senhor, este programa de rádio. Aleluia, Senhor. Venha tocar em cada vida, Senhor. Venha falar, Senhor, por intermédio da tua palavra, através do louvor. Que muito, Senhor, possa, Senhor, sentir, Senhor, a tua presença. Que possa ser liberto, ser curado, Senhor. Ser alcançado, Senhor, por intermédio da sua misericórdia, Pai. Assim nós te pedimos, suplicamos, Senhor. Venha curar os enfermos. Aleluia, Jesus querido. Venha dar vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Hoje pela manhã tivemos a nossa escola bíblica do Miracal. Aleluia. Onde nós podemos ali aprender da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite nós temos um grande culto para a família, às 19 horas. Fica aí o convite para você, meu querido irmão, amigo, que está nos ouvindo neste momento. Venha estar conosco. Venha cultuar a Deus. Aleluia. Traga a sua família e venha adorar o nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, à tarde, então nós temos culto ali na trapeira, né? Como de costume, todos os domingos, às duas e meia da tarde. Fica o convite a você estar ali adorando o nome do Senhor Jesus. Amém. Está conosco, né? Também através da live aqui, irmã Marta Couto, né? Que Deus abençoe. Irmã Raquel Tavares, né? Também irmão Gillesi, nos enviando uma paz do Senhor lá na cidade de Arroio Grande. Irmã Áurea, que Deus abençoe, no Posto Branco. Irmã Maria Bandeira, né? Minha sogra, que Deus abençoe, também no Posto Branco. Irmã Nilda Ramson Machado, que Deus abençoe, está acompanhando a programação, enviando a paz do Senhor. Irmã Maria Bandeira, mandando a paz do Senhor. E também irmã Áurea, né? Irmão Beto, enviando a paz do Senhor, que estão na escuta da programação. Nós vamos ouvir, neste momento, a nossa primeira faixa musical. Aleluia para o nosso elevo espiritual. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. Lá de um dedo eu posso ouvir um grande corão, cantando uma canção. Dizendo que já vem a salvação. Música Música Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos os pregadores, anunciando a vontade do rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. Lá de um dedo eu posso ouvir um grande corão, cantando uma canção. Dizendo que já vem a salvação. 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 E um grande corão. E um grande corão, cantando uma canção. Dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. Dizendo que já vem a salvação. Dizendo que já vem a salvação. Dizendo que já vem a salvação. Graças a Deus por esse louvor. Irmã Lauriete louvando ao Senhor. Não há Deus como Jeová. E é verdade. Não há Deus como nosso Deus. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Ele muda as circunstâncias da nossa vida. Mesmo que estamos em provas. Ele prova o seu amor por nós. Nos fortalece. Aleluia. A cada dia da nossa vida. Louvado seja Deus. Também está conosco. Irmão Acelino Souza. Nosso querido irmão. Que está fazendo um lindo trabalho ali. Na coxinha do fogo. Está na escuta da programação. E ele diz que a programação está maravilhosa. Que Deus abençoe o irmão Acelino. Também a irmã Maria Matoso. Nos enviando a paz do Senhor. Aleluia. E também oferecendo o programa para o Jorge Alberto Dutra. Que está na escuta do programa. Que Deus abençoe. Irmã Teresinha. Irmão Genésio Leal ali. Na Florida. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Também irmão Romeu. Irmã Elisane. A paz de Cristo. Irmãos. Estamos na escuta da programação. Também o irmão Ozeias Ramson. Está assistindo a programação conosco. O irmão Celui Sampaio. Nos enviando boa tarde. Também o irmão Ozeias nos enviando a paz do Senhor. Irmã Leia Rocha. Enviando a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Os nossos queridos irmãos. Irmã Núbia Maria Rosa. Também está na programação conosco. Também a irmã Marlene Pérez. Que Deus abençoe. Também a irmã Aida. Ali do Posto Branco. Deus abençoe. Também Tales de Oliveira Pérez. Nos enviando a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente. Aqui o programa Cristo é a resposta. Também a irmã Zayda Cruz. Enviando a paz do Senhor. Também Mari Vieira. Aqui está a grande audiência. Que Deus abençoe os nossos queridos e amados irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos. No próximo domingo. Nós temos ali. Na Cochila do Fogo. Culto de Santa Ceia. Mas no sábado. Dia anterior. Às 14h30 horas. Haverá o culto do circo de oração. O Marcelino convida ali. E as irmãs. Estão convidando para o culto do circo de oração. No próximo sábado. Às 14h30 horas. E logo após o culto. Haverá um ensaio. Do coral do circo de oração. E no próximo domingo. Então. Dia. Vai ter. Vai ter. A Santa Ceia do Senhor. Às 9h da manhã. Então. No próximo domingo. Ali na trapeira. Meus irmãos. Nós temos também. Todos os domingos. O nosso culto. Às 14h30 horas. E também. No segundo domingo. Vai ter a Santa Ceia. Às 14h. Pastor Jason. Convida todos os irmãos. Para se fazer presente. Ali então. Para adorar a Deus. E também participar. Da Santa Ceia do Senhor. Também lá no rincão dos melões. Sempre a primeira. E a quarta-feira. Né. Do mês. Sempre a primeira. A primeira. A quarta. E também a quarta. Quarta-feira do mês. Né. É sempre nas quartas-feiras. Então a primeira. A quarta. E a quarta. Quarta-feira do mês. Culto ali. Na residência do irmão Luizinho. Né. Sempre ali. Às 19h30 horas. Um grande culto. Abençoado por Deus. Também lá no Posto Branco. Nós temos o nosso culto. Terceiro domingo. Culto e Santa Ceia do Senhor. Quero mandar um alô. Os irmãos ali do Posto Branco. Que Deus abençoe. Poderosamente. A vida dos nossos queridos. E amados irmãos. E também na nossa sede. No próximo domingo. Na nossa sede. Às 19h. Temos o nosso grande culto. De Santa Ceia. Juntamente com o nosso pastor presidente. Pastor João Carlos de Souza Nunes. E também meus irmãos. Abrindo um novo trabalho. Né. No próximo sábado. Então. Às 14h30. Ali no sítio Bela Vista. Né. Na residência do irmão Eliseu. Né. Ali está sendo aberta uma porta. Né. Para o evangelho. E aleluia. Convidamos a todos os irmãos. A participar. Desse trabalho. Né. Leve a sua cadeira. Né. Você que tem uma cadeirinha de praia. Leve. Para participar. Vai estar lindo. A gente fez um trabalho. Com os jovens ali. As irmãs também fez um trabalho. Muito lindo ali também. Né. Trabalho da mulher. E. E não vai ser diferente. Meu irmão. Esta porta está se abrindo. Para o evangelho. Ser anunciado. Pregado. Porque Jesus cura. Jesus batiza. Com o Espírito Santo. Jesus liberta. Aleluia. E cremos. Que Deus está neste negócio. Então. No próximo sábado. Às 14h30 horas. No sítio Bela Vista. Ali na residência do irmão Eliseu. Fica o convite. A todos os irmãos. A se fazer presente. Naquele lugar. Amém. Nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Meus irmãos. E logo após. Já estarei relatando. Mais os irmãos. Que estão conosco. Aleluia. Em sintonia. Amém. 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 Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo e gemeindo com fardo, pesado de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenhas cuidado porque uma alma tem muito valor E não o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Sedando, ensinando e orando, e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, tu te lembra do rique, do mestre amado Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Se ele de braços abertos por todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Sedando, ensinando e orando, e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Graças a Deus, aleluia por esse louvor Irmãos Felizardo, passeja sobre a memória Do irmão Felizardo, mas deixou gravados esses lindos e belos louvores Que alegra nossa alma Louvado seja o nome de Jesus Também, irmã Maria Helena Costa da Silva Paz do Senhor, estou na escuta Meu esposo Amaral está na escuta também E na irmã Gerta Weber Tem culto, está anunciando culto às duas e meia Hoje lá Então, tem culto nessas localidades Que Deus abençoe ali A residência da irmã Gerta, irmã Gerta Weber Gerta Weber, né? Gerta, Gerta Weber, isto Eu como não sou da região, não estou acostumado com as palavras Os nomes dos irmãos aqui, né? Mas estamos aprendendo É normal, é verdade A gente é de outra região Mas que Deus abençoe, irmão Amaral Está fazendo um grande trabalho Na região aí do interior Eu vi ele só uma vez Mas eu ouço falar muito bem do seu trabalho Irmão Amaral está no interior Fazendo a obra do Senhor O verdadeiro missionário Está ali na região dos Cunha, então Fazendo a obra de Deus E vai ter um grande culto ali Às duas e meia da tarde Também, irmã Sônia Mara Vasconcelos Está enviando a paz do Senhor E vem aqui a pedido do irmão Luizinho Avisar que hoje foi cancelado o culto ali na trapeira Por motivo do mau tempo Então, está cancelado o culto ali na trapeira Hoje é tarde Deus abençoe Também, irmã Alda Garcia Morales Está acompanhando a nossa programação Que Deus abençoe Também, irmão José Carlos Martins Xavier Nos enviando a paz do Senhor Irmã Zayda Cruz Também nos enviando a paz do Senhor Que Deus abençoe Irmão Celaniro, né? Tem nos ligado Nosso ouvinte assíduo do programa Enviando o programa pra nós Aqui uma ligação pra nós E desejando um bom programa Enviando a paz do Senhor A todos os irmãos Que Deus abençoe Irmão Celaniro E a sua família Seus filhos Que Deus abençoe Poderosamente Nós vamos ouvir mais uma faixa musical Depois vamos estar ouvindo A palavra do Senhor Aleluia E também convidando a você Desde já O mês que vem Já está aí setembro, né? E queremos convidar ali Pro dia sete e oito Nós temos o Congresso Dos jovens, né? O Congresso da UMADEC Vai ser bênção de Deus Depois nos próximos programas Vamos estar trazendo aqui O nome dos cantores Pregadores Que estarão conosco Dia sete e oito de setembro Então Um grande trabalho Vem aí O Congresso De jovens Pra te adorar, Senhor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Quero oferecer também este louvor Para todos os aniversariantes da semana Também a irmã Miriam Que Deus abençoe a irmã Miriam Esteve completando mais um ano de vida Na data de ontem Que Deus lhe abençoe a irmã Miriam Juntamente com a sua família Sempre fazendo a obra do Senhor A vontade do Senhor Que Deus abençoe você E a sua família Eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Para te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Quero me oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Ele eu não vou receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço o Teu amor Não mereço o Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Ele eu não vou receber Ele eu não vou receber Porque Tu és santo, Senhor Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar de todo Meu coração Te dar o meu amor Porque Tu és digno, Senhor Quero me mostrar Eu quero me prostrar Diante de Ti Eu vou me derramar Aos Teus pés, Senhor E o meu vaso de alabastro Recebe 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 Recebe, Senhor E o meu vaso de alabastro Recebe, Senhor Porque santo Tu és Vem meu louvor Vem meu louvor Meu louvor recebe Recebe, Senhor Minha saudação também A nossos irmãos e ouvintes Nesta tarde Em nome do Senhor Jesus Estamos mais uma vez Nesta emissora Para trazer até vocês Uma mensagem da Palavra de Deus A todos nós A nosso coração A nossa vida Que nós encontramos Na carta De Atito Capítulo 2 E versículo 11 A seguir Que diz assim Porque a graça de Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Ensinando-nos que Renunciando-nos A impiedade E as concupiscências mundanas Vivemos nesse presente século Sóbria Justa E piamente Aguardando a bem-aventurada Esperança E o aparecimento Da glória Do grande Deus Em nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu A si mesmo Por nós Para nos remir De toda A iniquidade E purificar Para si Um povo especial Zeloso E de boas Obras Amém Graças a Deus Porque A graça de Deus Se há manifestado Graça Quer dizer Favor Imerecido Então O Senhor Jesus Veio a este mundo Nasceu De forma Miraculosa Como foi gerado Mas nasceu Como nasce Todas as crianças Nasceu Cresceu Até o momento Que ele havia De manifestar-se Ao mundo Ele estava lá Em Jerusalém Lá Lá No território Ali Naquela região Do Oriente Médio Ele se apresentou Ao mundo Com a sua idade Já de Aproximadamente 30 anos E a partir dali O calendário Começou Ano 1 Ano 2 Quando estava Com 30 anos Então Podemos dizer Há mais ou menos Dois mil anos Esta mensagem Se manifestou Ao mundo Ao homem A mulher Ao ser humano Então Diz assim A palavra de Deus Em Marcos 1 e 15 Dizendo Jesus Dizendo O tempo Está Cumprido E o reino De Deus Está próximo Arrependei-vos E crede No evangelho A mensagem De Jesus É Arrependei-vos E crede No evangelho Sabemos Que A pessoa Reconhecer Os seus erros Admitir Que errou É muito Difícil Muitas Pessoas Dizem Assim Olha Eu sou desse Jeito Não vou mudar O meu pensamento É esse Goste Quem gostar Mas eu sou assim Mas a palavra De Deus Diz Arrependei-vos E crede No evangelho Porque o tempo Está cumprido Quer dizer O tempo Está se cumprindo O tempo Está próximo As coisas Neste mundo Que estavam acontecendo Mostra Que haverá um fim A bíblia diz E a própria Arqueologia Confirma Que houve um dilúvio De proporções Universais E naquela Situação Naquela ocasião Apenas uma família Composta de oito Pessoas Noé A sua esposa Seus três filhos E as suas três Noras Se salvaram O mundo Que havia Naquele tempo As pessoas Que havia Naquele tempo Todas pereceram Por quê? Duvidaram Acharam Que Noé Estava construindo Uma arca Uma construção Enorme E aquilo Era uma loucura Daquele homem Até o momento Que Deus Colocou Noé E a sua família E animais Dentro daquela arca Para preservação E Deus Fechou a porta Por fora E aí então Começou a chover Porque até então Não chovia A Bíblia diz Que apenas um vapor Subia e regava a terra E as pessoas Deram crédito Para Noé Muito tarde A porta Já estava fechada E a mensagem Que sempre Eu tenho trazido É uma mensagem De chamamento Para dizer Que o tempo Usar as palavras Que Davi O tempo Está cumprido Jesus Vem buscar Um povo Especial Zeloso E de boas obras É o texto Na continuação Que eu Estava lendo Deus Vem buscar Um povo Que anda De acordo Com a vontade De Deus Deus Vem buscar Um povo Que está Obedecendo A palavra De Deus Nós sabemos Que hoje em dia Há muitas facilidades Alguém diz De maneira Jocosa Que há Igreja Para todos os gostos E é verdade Eu acho Que deve ser assim E pronto Vai lá e faz De acordo Com a sua ideia Com o seu pensamento Com o seu desejo Mas a pergunta É de acordo Com o pensamento De Deus Está de acordo Com o que está Escrito aqui Na palavra De Deus É um povo Zeloso É de boas obras Tem bom testemunho Nós estamos Vivendo Num limiar O tempo O tempo da graça Vai acabar Jesus veio Pregou o evangelho Foi a cruz Ele não está Mais na cruz Ele já saiu Da cruz Ressuscitou O terceiro dia Está junto Do pai Intercede Por nós Ele é o único Intercessor Não há Nenhum outro Aqueles que diz Que tem Outro intercessor Outro meio Estão falando Mentiras Embora a palavra Seja dura Mas é a realidade Então Jesus disse O tempo Está cumprido Aqui falando Voltando ao texto Que tenho Feito leitura O reino De Deus Está próximo Arrependei-vos E crede No evangelho Muitas pessoas Dizem assim Eu sou bom Eu não faço Mal para ninguém Então A hora Que eu partir Dessa vida Eu vou Para Deus Porque todos São filhos De Deus Essa Afirmativa De dizer Que todos São filhos De Deus Não é Verdadeira Nós somos Criados A imagem E semelhança De Deus Porém Filhos de Deus É aqueles Que aceitam Jesus Como salvador Pessoal Da sua vida Salvador E senhor E obedecem A bíblia Conforme Ela é Para ser Obedecida Esses são Filhos de Deus Estão poucos Os que querem Obedecer Na verdade É muito Mais fácil Desobedecer Do que Obedecer Então o senhor Jesus disse Arrependei-vos Porque sabe Ele sabe Que em nós Há pecados Há erro Ele sabe Que no ser Humano Há erro Lá no passado Quando Deus Disse Que ia haver Ia destruir A terra Porque viu Que o pensamento A inclinação Do ser humano Era amar Continuamente E o próprio Deus disse Eu me arrependo De haver Criado O homem Ou seja O ser humano Quando a bíblia Refere homem Refere o homem A mulher Sobre a face Da terra Eu me arrependo O próprio Deus Se arrependeu De haver Criado o homem Porém Diz que Noé Achou graça Diante de Deus Quer dizer Noé estava Fazendo as coisas Certas É uma minoria Está fazendo As coisas Certas É um pequeno Rebanho Conforme diz A bíblia A multidão Muitos vão Chegar naquele dia Na presença De Deus E vão dizer Senhor Nós fizemos isso Nós fizemos aquilo Nós fizemos aquele outro Nós fizemos grandes obras E o Senhor vai dizer Não vos conheço O Senhor Deus É Na pessoa do filho Filho Jesus Seu filho Jesus Vai dizer Eu não vos conheço Mas eu senhor Mas eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu fiz aquele outro Olha Através de mim Pessoas foram curadas Pessoas foram libertas E tal E tal Argumentos Que não vão ser Suficientes Na presença de Deus E ele vai dizer Redondamente Né Apartai-vos de mim Vós que praticais A iniquidade Iniquidade Pecado Transgressão Contra a palavra De Deus Então Amado Irmão Amado Ouvinte Nós estamos Numa carreira Numa luta Cada dia O próprio Senhor Jesus Diz Que Nós devemos Tomar Cada dia A nossa cruz E segui-lo Cada dia Uma renúncia Cada dia O mundo Me oferece Isso e aquilo E aquilo mais Mas eu devo Renunciar Porque o caminho É estreito E é apertado O caminho Que leve a Deus E são poucos Os que encontram Nós temos lido Essa passagem Ali de Tito Que diz Que a graça Se há manifestado De fato Repito Ela tem se manifestado Trazendo salvação Mas Vai chegar Um ponto Um momento Que essa graça Será retirada E aí O mundo Experimentará O juízo divino Aliás A preparação Do mundo É notável Há Falas De grandes Personalidades Mundiais Falando Num governo Único Numa moeda Única Numa religião Única E a Bíblia Fala Que esse ente Esse ser Será O anticristo Que governará O mundo Por um período Exato De sete anos Nos primeiros Três anos E meios Haverá paz Haverá segurança Haverá prosperidade Haverá Tantas coisas Que hoje Não tem Só que No final Desses três anos E meio Ele revelará Quem é De fato Que é o anticristo Então Amado ouvinte Por que que a igreja Vem A Emissora Usa os programas De rádio Outro lugar Usa o programa De tv Traz mensagem Para que o povo Se desperte Para que as pessoas Se despertem E para que saibam Que haverá Um fim De todas as coisas Repito aqui Como houve lá no dilúvio Não vai haver mais dilúvio Mas a palavra de Deus diz Que a terra O mundo E as coisas que nela há Se reservam Como um tesouro Para o fogo Veja bem Olha o que eu estou dizendo aqui A terra E as obras Que nela há Se reservam Como um tesouro Para o fogo Quem disse isso Quem disse isso A igreja Não O próprio senhor Jesus E há um ditado Antigo Um ditado Dos vovôs Estou incluído Nisto Nessa Nessa Nesse patamar De vovô Quem avisa Amigo é Né Isso é um ditado Antigo Mas é verdadeiro A igreja Está avisando Cristo vai vir Vai buscar um povo Vai buscar uma igreja Que está de acordo Com a sua palavra Muitos estão Descuidados Muitos estão Desapercebidos Muitos estão Caminhando Mas de maneira Até insolente Muitos Ah eu vou na igreja Só para fazer de conta Para marcar presença E apenas isso Está perdendo tempo Mas Agora me dirijo Aos ouvintes A você Meu amado Amigo Amiga Que de maneira É Amiga tem É ouvir nossos programas Gosta de escutar A programação Gosta de escutar Os hinos Recebe as orações Gosta de ouvir a palavra Mas nunca tomou Uma decisão Nunca deu o sim Para Jesus Nós sabemos Que quando Um casal Um homem Uma mulher Chega diante do escrivão Diante do pastor Diante do seu Sacerdote É feita a pergunta Fulano Tu aceita A fulana Sim Aí é a mesma coisa Para Para a noiva Você aceita o fulano Com o seu Legítimo Sim Aquele sim Significa que estão Selando uma união Todos nós Sabemos disso Mas agora Dar o sim Dar o sim Para Jesus Significa o que Essa união É apenas Para essa vida Aliás A bíblia diz Que se nós Esperarmos em Cristo Só para Esta vida Sermos mais Infelizes De todas As criaturas Alguém diz De maneira Assim Olha Morreu Terminou Sim Terminou A existência Terreno Mas a nossa Nossa alma Nosso espírito Continua Com Deus Ou sem Deus Ah mas depois Se eu Nessa vida Eu vou aproveitar Bem Depois Quando eu partir Daqui O meu pessoal Meus amigos A minha família Dá um jeitinho E Deus resolve Tudo Ledo engano Né Ao partir Dessa vida Com Deus Com Deus Para sempre Ao partir Dessa vida Sem Deus Sem Deus Para sempre Não há outro Meio Não há outro Recurso Não tem outra Maneira O que estão Dizendo por aí Não é verdade Não está Escrito na Bíblia A Bíblia Contém 66 Livros Né Fica bem claro A Bíblia Contém 66 Livros O que Passar disso É Inventúcia É É artimanha É engano Do homem Sem Deus Meu amado ouvinte Fique bem claro Para você Nesta tarde Nesta emissora De rádio Você está ouvindo Palavras Não a minha Né Apenas eu estou Transmitindo aquilo Que Deus Né Manda para você Creia no evangelho Peça perdão Dos seus pecados Aceite Jesus Como salvador E tem a vida E tem a vida eterna Caso contrário Ao partir Dessa vida Você Vai enfrentar Uma eternidade Sem Deus E já está dizendo Eternidade Não tem fim Quantas pessoas Quantas pessoas Deixo para a última hora Deixo Ah eu vou Aproveitar bem a vida E depois Eu vou Para a igreja Vou me converter E assim por diante Aliás eu pensava isso Né Achava que aproveitar a vida Era fazer aquilo Fazer aquele outro Né Era um engano Então Na sua mensagem No seu ministério Jesus Estava dizendo Né Encontramos em Lucas Também uma passagem E foi lhe dado O livro Do profeta Isaías E quando abriu o livro Achou o lugar Que estava escrito O Espírito do Senhor É sobre mim Porque me ungiu Para evangelizar Os pobres E veio homem Para curar Os quebrantados De coração E apregoar A liberdade Aos cativos E dar vista Aos cegos E por Em liberdade Aos oprimidos E anunciar O ano aceitável Do Senhor E diz que ele Fechando o livro E tornando A dá-lo ao ministro Que tinha dado o livro Assentou-se E os olhos De todos Da sinagoga Estavam fitos neles Então Começou a dizer Hoje Se cumpriu Essa escritura Aos vossos olhos Jesus estava ali Na verdade Na sinagoga Que é o equivalente A nossa igreja Estava ali Ele disse Que Deus Tinha ungido Falado Para pregoar A liberdade Para libertar As pessoas Para evangelizar Os pobres De espírito Não é pobre No sentido financeiro Para curar Os quebrantados De coração Quer dizer Para dar esperança Para dar alegria Para dar Salvação Foi para isso Que a graça Se manifestou Foi para isso Que Cristo veio Foi para isso Que ele deixou A sua glória E veio Até nós Pagou o preço Foi ridicularizado Foi cuspido Foi colocado Uma coroa de espinho Na sua cabeça Foi ferido Suas mãos Que só fizeram O bem Foram furadas Seus pés Que só caminharam Para ajudar As pessoas Foram transpassados Seu lado Do seu coração Santo Também foi perfurado Tudo por amor De mim E de você Para que você Creia E tenha A vida eterna Para que você Se salve Deste mundo mal Porque repito Mais uma vez Amado ouvinte Este mundo Se reserva Como um tesouro Para ser queimado Pelo fogo Alguém pode dizer assim Ah, mas isso Não vai acontecer Então Não pague Para ver Não arrisque Arriscar a eternidade Como é que eu vou arriscar O meu futuro espiritual Um dia Um dia Nós nascemos E um dia Vamos partir Dessa vida Não tem É a nossa situação Nascemos E um dia Vamos morrer Um dia Vamos partir Uns com Pouca idade Outros com Muita idade Mas o fato É que ninguém Fica Só que o problema É o seguinte Na hora Da partida Qual é O nosso destino Amado ouvinte Qual é O teu destino Eu te pergunto Nessa tarde Em nome do senhor Jesus Qual é Qual é O teu destino Aliás Nós temos Um hino Muito maravilhoso Diz Meu amigo Hoje tu tens A escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo te quer Libertar Assuntos de salvação Não é amanhã Nem depois Da manhã Assuntos de salvação É hoje Portanto Creia E tenha A vida Em Cristo Jesus Que Deus abençoe A todos Em nome do senhor Jesus Graças a Deus Por esta palavra Maravilhosa Que fala Os nossos corações Louvado seja O nome do senhor Queremos deixar o convite A você estar Conosco hoje Às 19 horas Um grande culto Para a família Venha estar Conosco Para aprender Da palavra De Deus Aí de sintonia Conosco Está o irmão Carlos Santos Irmão Carlinhos Nosso grande Amigo Deus abençoe Está em sintonia Conosco Irmã Gilce Rocha Deus abençoe Irmão Carlos Cunha Paz do senhor Estamos na audiência Do programa Que Deus abençoe Citando o versículo Bíblico também Irmã Eva Maria Duarte Mota Enviando a paz O senhor Também Irmão Gil de si Alguns comentários Que Deus abençoe Ademar Avila Deus abençoe Também Irmã Nilda Machado Deus abençoe Nossa querida irmã E também Irmã Nilda Quer oferecer Toda a programação De hoje Para a nossa querida irmã Aniversariante Irmã Miriam Que Deus abençoe Em nome de Jesus Receba Irmã Miriam Do programa Cris da resposta As nossas homenagens E felicitações Pelo dia Do seu aniversário Que Deus vem acrescentar Anos de vida Vem acrescentar Bênção Sobre a sua vida Bênçãos Recalcadas Sacudidas E transbordantes Aleluia Em nome de Jesus Nós vamos ouvir Mais um trechinho Do louvor E logo após Irmão João Cunha Vai estar fazendo Uma oração Essa mensagem é pra você Deus quer te dar esperança Onde está aquele brilho Dos teus olhos Já sabe Teu sorriso Não está mais como Antes O amor se esviou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Você crê Tudo que ele te prometeu Se cumprirá Então levante as mãos E receba nesta noite Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve Do teu lado Deus está contigo E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Essas lágrimas que caem do seu rosto O anjo está colhendo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não André Como antes Sempre esteve Do teu lado Deus está contigo Tudo bem meus irmãos Não esquecendo Sábado que vem 14 e 30 horas Um grande culto Ali No sítio Bela Vista Na residência Irmão Eliseu Quem vai ali no culto Antes do pedágio Primeira entrada Antes do pedágio A direita Os irmãos seguem Vai chegar ali No sítio Bela Vista Tá bem irmãos? Pelo desvio do pedágio Mas daqui É saindo da cidade Pela BR 392 Os irmãos Entrem à direita Os irmãos vão sair direitinho Ali na residência Dos nossos queridos irmãos Tá? Queremos agradecer a Deus Pela sintonia Pela audiência dos irmãos Juntamente conosco Irmão João Cunha Vai estar fazendo Uma oração final Agradecendo a Deus Por esta programação Oramos então Neste momento Senhor Deus Pai bendito Graças te damos a ti Pela oportunidade Senhor De mais uma vez Pregar o teu evangelho Nesta emissora Rogamos a tua bênção Sobre a direção da mesma Sobre a família Da Rádio Cultura Senhor Sobre nossos ouvintes Sobre nossos irmãos Senhor E especialmente Nosso ouvinte Nosso amigo Nossa amiga Posso ter o encontro contigo E te seguir pelo caminho Até o fim Até o fim da jornada Da sua vida E chegar ao céu Um dia Pois esse é o propósito Teu Da igreja E o nosso propósito É pregar o teu evangelho Nesta emissora Agradecemos também Pedimos a tua bênção Sobre cada um de teus servos E uma advertência Para nós Como servos do Senhor Cuida-te Para que ninguém Tome A tua coroa Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Amém Se Deus assim nos permitir Programa Cristo é Resposta No próximo domingo Aqui na Rádio Cultura Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Toda vez que você tenta se alegrar Uma chuva de tristeza Vem molhar A sua vida É uma espada dividindo o coração É uma dor que já não tem explicação A uma ferida Você se ajoelha e fala com Jesus Que já não suporta mais levar a cruz Pensa em desistir Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer Vai orando, não desista de bater Que essa porta vai se abrir Bate na porta Até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está nascendo Essa chuva de tristeza Em seu olhar Jesus Cristo pode agora Transformar Em chuvas de tensão Acredite e lute Sem retroceder Pois o céu está esperando Acabamos de apresentar O programa Cristo é a resposta Com a responsabilidade Da Igreja Assembleia de Deus De Canguçu Volte a ouvir este programa No próximo domingo Fiquem todos Na paz do Senhor Jesus Cristo é a resposta Para você Patrocinadores Paulinho Automóveis Na rua Conselheiro Brusque Quatrocentos e sessenta e cinco Centro Canguçu Telefone WhatsApp DDD cinco três Nove oito quatro quatro dois Sessenta setenta e dois Barbearia Fígaro Rua Júlio de Castilhos Mil duzentos e vinte e sete Centro Próximo ao Banco do Brasil Canguçu Telefones Nove oito quatro sete oito Sessenta vinte e quatro E nove 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 vinte e dois Oitenta e seis treze Ferragem tem de tudo Material elétrico Hidráulico e ferragens Rua Fernando Ferrari Mil e um Telefones e WhatsApp Nove oito quatro vinte e dois Vinte e quatro quarenta e nove E nove oito quatro doze Setenta e quatro cinquenta e oito Procar Mecânica e Autopeças Avenida vinte de setembro Quatrocentos e nove Telefone três dois cinco dois Quarenta e um setenta e três E WhatsApp Nove oito quatro quatorze Zero um dezesseis Ideal Cred Em Canguçu na rua Firmina Moreira Quatrocentos e sessenta e quatro E Piratini Avenida Maurício Cardoso Quatrocentos e vinte e um Crédito rápido Fácil e sem burocracia Telefone DDD cinco três Nove nove um treze Quarenta e seis quarenta Crédito consignado Crédito para aposentados e pensionistas Do INSS Financiamento e refinanciamento de veículos Ilson Estofamentos Rua Dercídio Quevedo Número trinta e três A Ao lado do Posto Charrua da Avenida Telefone DDD cinco três nove Oito quatro zero meia Trinta e cinco trinta e sete Decor Gesso Tudo em construção a seco Rua Fernando Ferrari Mil e treze Telefone DDD cinco três Nove 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 zero quatro Vinte e seis zero dois Decor Gesso Tudo para sua construção a seco Venha conhecer nossa loja Corri Cali 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 Cali